E aí, então é minha cozinha, hoje eu vou mostrar como se faz o temaki de porco Bom, temaki pra quem não sabe é uma comida japonesa, na verdade chama temaki sushi Ou seja, ele é um sushi, só que de vez do peixe, tá ali em cima, ele tá enrolado Maki, de enrolar e T de mão, ou seja, ele é enrolado a mão Com a maioria dos sushis, geralmente ele vai enrolado com o peixe dentro A maioria das vezes, peixe cru Eu adoro peixe cru, eu adoro peixe assado, eu adoro peixe de qualquer jeito Só que tem muita gente que não come peixe Pra essas pessoas, então, eu vou mostrar como se faz o temaki de carne de porco Então se você vai fazer aquela festinha ali, sushi na sua casa Aí vai fazer um sushi aqui, vai fazer um temaki aqui, um makizushi ali E for chamar aquela pessoa que não come nada, que venha do mar, não come frutos do mar, não coma peixe Você faz essa receita pra ela que fica muito legal também Os ingredientes são 70 gramas de carne de porco, 4 colheres de sopa de sake, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de açúcar, sal a gosto, cebolinha picada, arroz pra sushi e nori 2 folhas de nori pra fazer 2 temaki O sakei, se você não tiver, você pode usar vinho branco Só que aí você põe um pouquinho mais de açúcar na receita Porque o vinho branco é mais ácido Então você vai ter que pôr um pouquinho mais de açúcar Nori, pra quem não sabe o que é, é aquela alga Qualquer lugar que você for aí de prontos japonês vai vender A alga que chama nori Eu acho que esse pavê já tem mercado normal agora, nori A carne de porco você corta ela bem fininha Ou você já compra ela cortada bem fininha E o arroz pra sushi, se você não sabe como se faz Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como se faz o arroz pra sushi Veja lá e depois volte pra essa receita Primeiro então a gente vai dar uma salgada na carne Pra 70 gramas de carne de porco cortada fininha Você vai dar umas 3, 4 pitadas de sal mais ou menos Um pouquinho de óleo na frigideira Liga o fogo Esquenta a frigideira Põe o porco Deu uma dobrada aqui no porco Põe o sake Deixa o álcool do sake dar uma evaporada Põe o shoyu O açúcar Deixa ele aqui refogando até todo esse líquido dar uma evaporada Deu uma refogada aqui até o líquido dar uma evaporada A única coisa que tem que tomar cuidado é pro shoyu não queimar Porque shoyu e açúcar numa frigideira com pouco líquido Eles vão queimar rapidinho Então você tem que ir ali mexendo E tomar cuidado pra tudo não queimar Depois que você desligar o fogo você joga a cebolinha aqui junto Dá uma última mexida Seja generoso na hora de pôr a cebolinha ali Porque cebolinha é bom pra caralho E pronto, tá pronto o recheio aqui do temaki de carne de porco Espero o recheio, dá uma mornada e vamos enrolar o temaki Pra enrolar o temaki primeiro do lado direito A gente vai pôr um pouco do arroz Dá uma espalhada no arroz assim pelo lado direito Põe o recheio por cima Pega a ponta direita debaixo dele Traz ela pra cima Pega essa ponta aqui Enrola Vira Que vai virar um temaki Põe o temaki aqui no prato que você vai servir Joga uma cebolinha por cima E tá pronto o seu temaki de porco E antes de terminar esse vídeo Eu queria perguntar aí pra vocês que são inscritos nesse canal Que tão aí, hora ou outra, acompanhando os vídeos A gente vai dar um rolê lá em Kyoto Kyoto, se vocês não sabem É um dos lugares mais fodas que tem aqui no Japão Com templo, castelo E um monte de coisa foda pra caralho Eu queria saber de vocês Se vocês queriam um vídeo Eu mostrando lá os templos, os castelos Algumas curiosidades aqui do Japão, de lá Vídeo de lojinha de souvenir Vídeo de pessoal vestido como samurai Vestido como geisha Eu queria saber se vocês aí inscritos Querem esse tipo de vídeo no canal Fica aí a receita O temaki de porco Valeu, até mais